Abertura Este faltava na sua instante. DVD News apresenta o Guia de Filmes de Rubens Eval Filho, o mais completo livro de filmes em DVD, com cerca de 1.600 títulos, mais de 400 páginas e muita informação. Tenho certeza que você, que assim como eu, é fã de cinema, vai gostar do meu livro. DVD News Guia de Filmes, a venda nas melhores bancas e livrarias de todo o Brasil. DVD News Guia de Filmes DVD News Guia de Filmes DVDs DVD News Guia de Filmes Obrigado.